A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura Que me dáu vás no... Maria o vasem Aljokas Evo motivado pra prar, v kateri je tovičeli Al polize va sil Разom ho slivou srno to ako vičeli Dači malo malo natúlom je akurat pokovečch Rrrrrrrrrr-rrrrrrrrrrrrrrrr Dešný večerá A ja by som zubaral ještě jednu vec Rrrrbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrr. Abre a alma, não é a meça, que a gente vai fazer um peito, é um peito, não é um peito,